A administração de alfândegas da China, a GACC, autorizou a entrada da carne bovina brasileira, que aguardava a liberação desde o início de setembro. O governo chinês aprovou os lotes que já tinham certificação sanitária antes do embargo. A GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos containers de carne brasileira com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país.